O Vandercim e o Vandercim estão lá, mas agora vamos falar de Cruzeiro na Copa do Brasil. Depois de 17 anos, um novo encontro. A Copa do Brasil está de volta e o duelo entre Cruzeiro e Sergipe também. Faz tempo, viu? A última vez que os times se encontraram foi justamente na competição nacional, lá em 2005. Com uma vitória no jogo de ida, por 1 a 0, e uma goleada na volta, 7 a 0, a Raposa passou sem nenhuma dificuldade pela equipe de Aracaju. Boa lembrança para a torcida celeste, né? Ao contrário dos últimos anos. Desde que foi rebaixado, o Cruzeiro não vem durando muito na Copa do Brasil. Em 2020, o clube caiu para o CRB na terceira fase. Em 2021, diante do modesto Juazeirense, a campanha também terminou de forma precoce. Após a eliminação para a equipe baiana, o então técnico Felipe Conceição foi demitido. Em 2022, com o elenco renovado, transformado em SAF. E com o início de temporada mais promissor, o time espera seguir uma trajetória bem diferente. Tudo mudou aqui no Cruzeiro. O dia a dia do Cruzeiro hoje é diferente, né? O professor tem o jeito dele de jogar, acredita muito, e nós jogadores também. Conseguimos ter um pouco a mais de treino também esse ano, né? Se eu não me engano, nós tivemos quase 20 dias aí de preparação, até mais eu acho, para o primeiro jogo. E a nossa equipe entendeu muito bem o que ele quer, né? O jeito dele jogar. Uma equipe muito intensa, uma equipe que sempre busca o gol. Então é fundamental. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano diferente para nós. E nós vamos conseguir todos os nossos objetivos. Invicto a cinco jogos e líder do estadual, o Cruzeiro realmente está chegando à Copa do Brasil diferente este ano. Já do outro lado, o Sergipe não vence desde o dia 30 de janeiro. São sete partidas sem vitória. Jogando fora de casa e melhor ranqueado pela CBF, para o time Celeste, um empate basta para a classificação. O que vale uma bela grana, viu? Um milhão, duzentos e setenta mil reais já estão garantidos para o Cruzeiro. Se chegar à segunda fase, o clube vai embolsar mais um milhão e meio de reais. O milhão e o orçamento também passando de fase é muito importante para o clube. Então a nossa equipe está focada, determinada em chegar aqui em Sergipe e vencer a partida. Não fazer nada diferente do que a gente vem fazendo no Campeonato Milano. De olho no prêmio e na classificação, a equipe entra em campo logo mais no Batistão. O principal desfalque para a partida é o zagueiro Maico. Ele segue fora, negociando a readequação salarial com o clube. Com seis taças da Copa do Brasil, o Cruzeiro é o maior vencedor da competição. Se as últimas campanhas jogam contra, a história vitoriosa segue ao lado do Cruzeiro. As conquistas do Cruzeiro na Copa do Brasil me acompanham também na minha formação enquanto pessoa. Em 93 eu estava lá, em 96 acompanhei direto do Parque Antártica, estava no estádio. 2000 foi maravilhoso aquele gol de Giovani, 2003 contra o Flamengo, 17-18. 18 também no estádio do Corinthians, vindo a competição. Agora, eu lembro muito bem daquele 7x0 sobre o Sergipe em 2005, mas há de se levar em consideração a partida que foi lá. Porque a torcida nordestina, o povo nordestino é um povo muito caloroso, é um povo que gosta de futebol e gosta de fazer festa. E talvez essa seja a grande diferença do time do Sergipe hoje. Porque é uma equipe com muitas limitações e muitas dificuldades, vem de um jejum inclusive de vitórias, mudou agora de treinador. Então o Cruzeiro também pode ter havido um pouco dificultada no sentido do pessoal querer mostrar serviço para o novo treinador que chega lá. Mas confio no trabalho do Pesolano e acho que agora o time pode levar a gente para voos mais altos aí na competição também. Fatura agora R$ 1,7 milhão, mais ou menos, se eu não me engano, nessa primeira participação. E pode arrecadar no total quase R$ 3 milhões se passar para a próxima fase. E acredito que o Cruzeiro pode passar assim. Boa sorte aos grandes campeões da Copa Cruzeiro. Agora falando em grana, eu quero ver se eu estou...